Mensageiro Hayad, ex-MC tiozinho, te mandando o recado, olha aí, deixa o pó cocaína de lado, você está perdendo tempo andando, panguando, tipo aí, um defunto gelado, venha pra Jesus correndo, escute aquele que morreu na cruz, cai fora, vem embora, vem pra cá, venha pra igreja orar, é, Jesus está voltando, está de braços abertos, te esperando, ele quer a sua salvação, se liga meu irmão, é, o seu manto sagrado está te esperando aberto, vem pra cá meu irmão, seja esperto, venha pra Jesus, você está perdendo tempo andando, andando, chorando, panguando, na noia, zumbizando, venha pra Jesus, se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha, ele nunca falhou, é, eu sei que essa luta é grande, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, o nosso Deus peleja por você, levante a cabeça, levante os olhos, veja bem o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, é, você está perdendo tempo, olha aí, sofrendo, aumente a tua fé, aumente a tua fé, eu tô ligado qual que é, também já perdi tempo, nesse tormento, chão gelado, louco, é, tipo um noia drogado, mas olha aí meu irmão, existe uma solução, eu vou te dar, abro seu coração, saia da noite, do rolê, dessa parada de ostentação, de patrão, isso vai acabar, você vai acabando, a droga quer te matar, busque a Jesus, aquele que morreu na cruz, por mim e por você, tente entender, tente entender, essa mensagem é diretamente pra você, mensageiro Hayat, você está perdendo tempo, olha aí nesse tormento, chorando, murmurando, escute o meu recado, aumente a sua fé, eu tô ligado qual que é, para de ser um Zé Mané, nem tudo está perdido, meu irmão, madrugada louca, zumbizando, zumbizão, é, cadê aquele momento patrão, logo logo todo mundo corre e sai fora, não quer nem saber, de que lado que vai bater a bola, meu amigo, só Deus, só Deus está com você, tente entender, vá pra uma igreja, aceite a Jesus, aquele que morreu na cruz, por mim e por você, tente entender, tente entender, escute o meu recado, cai fora, de lado, venha pra Jesus, orando, venha, venha, você é importante pra Jesus, Jesus, mensageiro Hayat, te mandando a mensagem, tenha coragem, você é um homem polivalente, não seja covarde, não seja covarde, se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha, ele nunca falhou, venha pra Jesus, você não vai morrer, enquanto a promessa não se cumprir, tenha fé, a fé de Abraão, a fé de Abraão, tên, senão, tên, 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 Legenda Adriana Zanotto